Faça esse lanche saudável e delicioso com poucos ingredientes. Para começar essa receita, eu cortei pimentão verde. Também cortei o pimentão vermelho. Cortei meio tomate. Meia cebola. Depois, reservei esses ingredientes. Em um bol, adicionei três ovos, meia xícara de leite, sal, pimenta do reino. Então, adicionei o pimentão, a cebola e o tomate que estava reservado. Adicionei também salsinha e cebolinha. Depois, misturei muito bem. Já comenta aqui qual sua cidade que você está nos assistindo para eu poder te mandar um abraço especial. Eu já vou lá te cumprimentar. Então, peguei as fatias de pão e cortei o meio, tirando o miolo, deixando as bordas. Em uma frigideira, adicionei uma colher de manteiga e deixei derreter. Depois, adicionei as fatias de pão e coloquei o recheio. Um abraço especial a todos que estão sempre nos acompanhando nos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Isso ajuda muito a gente aqui. Coloquei uma fatia de queijo em cada pão. Depois, coloquei o pão sobre o queijo, amassei bem e deixei fritar por uns dois minutinhos. Deixei fritar de um lado, depois virei para fritar do outro lado também. E já ficou pronto o nosso lanche delicioso. Vocês precisam provar. Fica muito gostoso esse pão. Faça aí e coloca nos comentários o que você achou. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho